E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades e hoje eu vou falar a vocês desse fato sobre o oceano. Então vamos para o vídeo. 1. O oceano é largo de quase 95% dos seres vivos. Com tanta coisa acontecendo bem abaixo da superfície, é fácil esquecer que os oceanos estão repletos de vida. De fato, cerca de 95% da vida aquática, de acordo com o Festival da Ciência e Engenharia dos Estados Unidos. Isso significa que aqueles que vivem na Terra fazem parte de uma minoria muito, muito pequena. 2. Há uma camada de gelo maior que os Estados Unidos. Restam apenas dois vestígios da última camada de gelo da era glacial no nosso planeta. O manto de gelo da Groenlândia quanto o manto de gelo atlântico. Esses são os últimos impressionantes com seu tamanho, cerca de 8,6 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com o Central National de Bólogos de Neve e Gelo, NSIDC. Aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos e México juntos. A maior cordilheira subaquática do planeta é a subaquática. A maior cordilheira acima da água é a cordilheira dos Andes, que tem 6.920 quilômetros de comprimento. A maior cordilheira real na Terra ainda, entretanto, é o come do México-oceânico, que se resperteia entre todos os continentes e aproxima até 65 mil quilômetros de comprimento. 4. O Oceano Pacífico é mais largo que a Lua. Do seu ponto mais amplo na Indonésia até a Colômbia, o Oceano Pacífico é muito mais amplo que a Lua, tendo uma extensão de 20 mil quilômetros de diâmetro, mais de 5 vezes o diâmetro da Lua. 5. Um iceberg poderia abastecer 1 milhão de pessoas com água potável por 5 anos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água e se pode fornecer água potável para 1 milhão de pessoas durante 5 anos. Mas essa informação não é apenas uma ótima maneira de ilustrar a magnitude desses icebergs. A empresa dos Emirados Árabes Unidos realmente está planejando começar a rebocar icebergs da Antártica para a costa extremamente quente por esse motivo. O país recebe uma média de apenas 10 centímetros de chuva por ano e só corre riscos de cerca de sérias nos próximos 25 anos. Mas pode ser resolvido com o problema com a solução de água para icebergs. Será que é uma boa ideia? 6. A pressão do fundo do oceano esmagaria você como uma formiga. A roda das Marianas é 35.802 pés abaixo da superfície, o que inclui o ponto mais profundo do planeta. A pressão da água é 8 toneladas por polegada quadrada. Se você seguisse lá embaixo, você sentiria o peso de 50 jatos de tumbo. 7. A maior cachoeira do planeta está no oceano. A cachoeira mais alta da Terra é a Anjo Fausto, na Venezuela. Sua queda é de 7,975 metros. Mas isso não é nada comparado à catarata do Estreito da Dinamarca, que é uma cachoeira subaquática entre a Golerândia e a Islândia, formada pelas diferentes temperaturas das águas em ambos os lados do Estreito. Quando a agografia do leste atinge a água mais quente do oeste, ela sobe a água quente, tendo uma queda de 3.505 metros. Segundo o Serviço Nacional dos Oceanos dos Estados Unidos, a vazão da cachoeira é de 37 milhões de metros cúbicos por segundo, 50 mil vezes mais água do que a catarata do Niagra. 8. A maior parte da atividade vulcânica na Terra acontece no oceano. Quando se trata de atividade vulcânica, os oceanos acontecem em atividade vulcânica com a maioria de frequentes. De fato, 90% de todas as atividades vulcânicas do planeta acontecem no oceano. A maior concentração delas são de vulcões ativos no Pacífico Sul. Essa é uma área maior do que também de Nova York, mas contém mais 1133 vulcões. 9. Os icebergs contém muita água. Se todo o gelo derretesse no nível do mar, aumentaria 26 unidades. 10. Quase 100% da Terra é o oceano. Os oceanos acompanham quase todo o espaço da Terra e isso faz com que os oceanos do mundo sejam maiores que espaços do universo conhecido, habitados por organismos vivos. Bom, isso foi tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Amanhã, possivelmente, vai ter mais vídeos de curiosidades. Então é isso tudo. Muito obrigada por assistir e se ver até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até aqui.